a glória deus é mais uma vez eu quero aqui registrar a pedido do nosso evangelista ele zela de pernambuco pediu para que eu fizesse mais um um vídeo do do garapé ou igarapé rapi rã quero mostrar aqui para os irmãos você que está assistindo esse vídeo aqui esse é o garapé chamado rapi rã que despeja se encontra com com a bonã que fica logo ali a gente está fazendo não perceber ele tem uma pedra sacanota você vê a água ela descendo elas escoando para aqui para a esquerda do vídeo para a esquerda é o evangelista estou sendo agrafando agora aqui só pediu aqui um barco aqui no seco ele ele enche muitas pessoas elas ela não vem é olhar seus barcos e ver ele tem uma nenhuma vermelhinha pontinha perto da vez também está está no fundo essa mata que eu estou filmando agora aqui é é a mata da bolívia né isso aqui é atrás dessa mata existe a bolívia agora atual no sentido de onde eles moram né é uma vende roupa vende vende tudo você imaginar comércio já também já tem mais aqui mais um barco essa paisagem aqui vocês que estão vendo esse vídeo ele tudo isso aqui nós limpamos e todo sete de setembro tem uma uma festa né e nós aqui nós limpamos a prefeitura pede para limpar o povo até a rede né passa um final de semana é como já tem ali gosto que não filmei lá atrás tem pessoas é já com sua família né mas é domingo hoje é sábado mas é domingo então eu tô aqui que é um outro lugar uma outra parte do garapé de mão ver por trás essa filmagem bem lá atrás tem uma canoazinha um barcozinho azul o barco de azul e aqui foi onde eu fui minha primeira vez minha primeira vez aqui tá o barco a polícia veio até onde eu tô aqui acho que tô pensando que eu tô aqui eu maquiando com a viatura da polícia que eu tô meu carro tá parado ali eu tô fazendo a volta a viatura da pm vira o carro para cá pensava que era droga que recepção e aí estão vendo a viatura da pm passou acima de uma garrafa ali vamos é pedido do evangelista tô filmando aqui o garapé rápido vamos lá mais uma vez a viatura indo embora aproximar mais a imagem você não vê aqui é uma área bem bem usada para as pessoas consumir droga transportar droga também infelizmente é um lugar tão bonito desse e fica fácil né facilita estreito antes era muito cigarro hoje é a droga infelizmente mas o que importa é natureza né fazendo esse vídeo aqui para que os irmãos podemos ver aqui esse é o garapé irmãos é o igarapé rapi ramos também o tempo de chuva tá se fechando a nuvem então mais uma vez eu vou tá voltando onde iniciei é bem ali tá meu carro polícia achava que talvez se fosse algum tráfico alguma coisa desse tipo eu vim pra cá no carrinho vermelho né carrinho simples um ônibus mas é isso aí irmãos evangelista eu vou tá entendendo pro senhor viu pro senhor postar aí em nome de jesus olha que bonito irmãos muito lindo aqui em place de casto acre né place de casto acre a 90 aproximadamente 96 distante da capital chamada rio branco acre então essa imagem beleza belíssima e para os irmãos agora Jesus Pai Senhor meu irmão obrigado viu isso é pro senhor viu você merece Deus abençoe viu irmão ah há só fr stato vou arrumar vive breaks ampla nenhuma odynci é não dá é oppos são ди